Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Miu e no nosso último vídeo eu visitei a Reef Point e essas imagens recuperadas mostram aí um pouco do que é essa maravilhosa distribuidora. Dei um passeio lá dentro dessa distribuidora maravilhosa, mostrei os aquários, tanto de água doce quanto Marinhos também, olha aí coisinha mais bonitinha do papai. E também foi mostrado aí alguns produtos destinados a água doce, tá? Com as suas múltiplas funções, tá certo? O que pode ser usado aí especificamente para aquário de camarão, outro para aquário de água doce e tudo mais, tá? Então hoje é um complemento do meu visita, tá certo? No qual foi feita a gravação tudo no mesmo dia, né? O André nos deu aí uma bela de uma força e agora é a continuação da entrevista agora com ele, beleza? Espero que apreciem bem. Então pessoal, estamos agora aqui sentadinho aqui com o André porque eu tenho essa curiosidade e acredito que o pessoal também tem. Como é que você chegou neste ramo, se você é robista, tudo mais, porque tem gente que trabalha neste ramo e não é robista, ganha o dinheiro dele porque é uma empresa como qualquer outra, mas eu queria saber do seu ponto de vista, como é que você começou aí? Conta um pouquinho sobre você. Bom, eu acho que comecei igual todo mundo, meu pai tinha um aquário em casa, quando eu era mais novo, aquele aquário de água doce com disco, tricogaster, beijador, acho que tinha espada também. Aquela saladinha de frio, né? Aquele aquário que você no final de semana ia fazer a troca, tirava todas as pedras, limpava com a bucha e botava de volta e aí no outro dia tava tudo morre, você não sabia que porquê, né? Mas hoje a gente sabe, então assim, começou com isso. Aí eu lembro que quando eu tava no colégio ainda, eu virei louco de beta, então tinha uns 20 beta em casa lá. E aí eu resolvi prestar o vestibular pra veterinária. Então eu sou veterinário de formação, mas eu não quis trabalhar com aquarismo no princípio, né? Fui partir pra uma área meio, a gente fala que é alternativa da veterinária que é a inspeção de alimentos. Sim. Então eu trabalhei com frigorífico há alguns anos, trabalhei em empresas aí na parte de subprodutos animais. Tava de saco cheio na época e eu sempre fui aquarista marinho também. Então eu tenho aquário marinho desde 2003, sou aquarista marinho. Por causa do filme do Nemo. Ah, sim. Teve o filme do Nemo, quis montar um aquário marinho de peixe palhaço. Tanto é que eu tenho peixe palhaço comigo até hoje, daquela época de 2003. Caramba, que legal. E aí eu tava meio desgostoso da área de inspeção, resolvi trabalhar com aquarismo. Eu tava pensando em montar loja, enfim. Na época eu tinha uma outra colega de turma minha, que hoje trabalha na aquática, que é a Shirley. E ela ficou sabendo que tinha uma vaga em outro importador. E aí eu fui nesse importador, que era onda aquários, né? Na época era Azul Fish, que era a importadora de peixes da onda aquário. Caramba. Fiz a entrevista lá e passei. Fui trabalhar aí com importador de peixe de um dia pro outro. Fiz o hobby virar profissão. E aí eu tô nesse ramo aí desde 2014, aí já vai fazer aí quase 10 anos já. 9 anos aí nesse ramo. Legal. Importando... A gente começou a Reef Point em 2017, importando peixes marinhos, tá? E aí com o tempo a gente foi aí entrando com as outras marcas, a Reef Flowers, né? Primeira marca que a gente trouxe de produtos. Depois veio a Flipper, Colombo, Illumagic e a TV Marco Roxo. A Colombo foi a última, desculpa. Flipper, Marco Roxo, Illumagic e Colombo. E tem mais coisas aí pra chegar esse ano, galera. Fiquei de olho. Vai vir muita coisa legal, principalmente do pessoal aí da Água Doce, do Plantar. Que legal. A gente tem bastante novidade aí. Ah, eu posso dizer assim que o pessoal de Água Doce, eles estão sempre de braços abertos para novas tecnologias, novos produtos e tudo mais. Porque o mercado ele é livre, né? Quanto mais produtos, na minha opinião, melhor. Porque o cliente final, ele vai ter o poder de decidir o que ele acha melhor para o aquário dele, né? Isso daí é muito bom. Quanto mais produtos e os produtos de vocês têm um preço muito competitivo no mercado também. Então o nosso intuito de entrar no mercado aí com mais produtos de Água Doce, né? É justamente trazer os produtos de qualidade com ótimo custo-benefício. Essa é a proposta aí pra esse ano, tá? Produtos de Água Doce aí com essa proposta. Vai ser bem legal. Tá, tô pra esse ano. Aí já tem algumas importações já em... Já tem coisa navegando aí. Vamos torcer pra dar tudo certo na liberação. Ufa, tomara. E acho que a gente já esperamos aí que em meados de maio aí já vai ter bastante coisa no mercado pra vocês aí. André, nessa parte de legislação, de fiscalização, é muito complicado mesmo pra trazer produtos de fora? Como que é a fiscalização? Depende muito do que você tá trazendo. Se você estiver trazendo aí, que a gente traz hoje, produtos da Reflowers, suplementos, né? Pra o aquário, costuma ser bem tranquilo. Agora, a gente tem a parte de animais vivos, por exemplo, que já é bem... é um processo bem mais complicado, né? E a gente... é uma coisa contra o tempo, na verdade, a importação de animais vivos. A gente tem a importação de troncos também, que é uma coisa que é burocrática, mas assim, custa um pouco tranquila. Ela exige algum tipo, alguns certificados aí que pede na hora do desembaraço, mas também não é tão complicado. O que é complicado, às vezes, às vezes, a Receita Federal tá com a Operação Tartaruga, que tava recentemente, que demora mais o processo de liberação do container, né? Ah, entendi. Mas não é uma coisa tão complicada, mas é uma coisa que a gente já sabe que demora. Então, um navio pra navegar da China pro Brasil vai demorar 35, 45 dias. Nossa, é bastante. Então, tem mais aí umas duas, três semanas pra liberação da carga. Então, é todo esse tempo aí que a gente conta pra importar aí os produtos. É, a burocracia é o que muitas das vezes barra muito, né, dessas coisas, porque vocês traziam organismos vivos, né? O período, claro, deveria ser bem mais curto, né? Mas mesmo assim, acabava tendo mortalidade alguma coisa ou não? Depende muito de onde vinha, de como é o processo de liberação no aeroporto, tá? Tem, dependendo da origem. Por exemplo, se a gente traz uma carga de peixe de Los Angeles, os caras vão embalar hoje e amanhã já tá aqui. Mas se é uma carga de peixe da Indonésia, por exemplo, é mais de dois dias, né, dos animais embalados aí. E tem toda a questão do aeroporto em si, né? Então, a carga chega, ela vai descer do avião, o fiscal do Ministério da Agricultura e do IBA vão fazer a conferência da carga, depois disso tem a liberação desses dois órgãos, aí depois tem que passar pela Receita Federal, enfim. Nossa. São tantas etapas na importação de peixes que, às vezes, qualquer problema em uma etapa trava tudo, né? Já era. E aí você pode ter cargas que ficam pro outro dia, pra ser inspecionada, pra ser liberada. E não necessariamente se a carga pra ser liberada no outro dia, vai liberar de manhã. Então, normalmente, às vezes, libera só no final da tarde também, então é mais tempo aí que os bichos vão estar embalados, né? Amônia, a gente sabe todos esses problemas, amônia, oxigênio, tudo isso conta na hora de fazer a soltura e ter o período de quarentena também, que é o período exigido por legislação aí. Então, a mortalidade pode acontecer em alguns casos, às vezes mais, às vezes menos. A gente tem fornecedor aí que normalmente não morre nada de peixe, é um fornecedor que a gente tem, então depende muito aí de como vai ser todo esse processo. É, e quando chega aqui pra vocês, vocês fazem aí um mutirão, provavelmente, pra poder... Porque o tempo tá cada vez mais curto, né? A gente tem os nossos procedimentos de soltura pra combater essa questão da amônia, tudo. Sim. Então, é uma coisa com o tempo pra chegar, a gente já faz todo o protocolo aí. Então, já é um protocolo que a gente sabe se o costuma dar certo, então é bem tranquilo, mas tudo depende aí da qualidade que vai chegar esses peixes aí pra gente. Entendi. Quer falar mais alguma coisa? Acho que não. Quem tiver dúvida aí, deixa aí pro meu. No próximo vídeo ele pergunta aí, se quiser fazer uma listinha aí, a gente vai respondendo a pergunta do pessoal, enfim, fica... Pode ser. Fique à vontade aí. Quem quiser mandar dúvida também no nosso Instagram, pode mandar também, ou pro meu, e aí se o meu não souber, pergunta pra gente, enfim, fique à vontade. É isso aí. Gente, fui mandando parceria aqui com o André, viu? Então, fiquem aí observando a gente, porque logo, logo começa a postar algumas coisas aí da minha nova empreitada neste mundo aí, meio empresário, meio robista e meio doido também, meio youtuber. Então, fiquem de olho aí e pega aí o seu presente. Trouxe aqui no meu visita, ó, o pessoal me dá presente também ganha. Trouxe aí uns camarãozinho orange aí para o André. Vai para esse aquarinho aqui da minha mesa do escritório. É um aquarinho aí que eu montei também com substrato da Colombo, botei umas plantinhas aí. Aquário que já está montado há uns dois meses, está indo bem legal. Ah, então... Estava precisando de uns camarãozinhos aí para dar uma alegradinha, então... Pronto. Obrigado aí pelo presente aí. Vamos se dar super bem aí, usando esses produtos também, tem tudo para dar certo. Tá aí, gente. Beleza? Então, gostou? Muito bom. Muito beleza. Beleza.